Hoje o que coloca em risco, eu acredito que coloca em risco toda a questão da floresta. E é a utilização dessas áreas por empreendimentos que só visa a questão econômica. Quando a gente fez a ocupação da fazenda, a gente sabia que nós estávamos dentro de uma área de APA. Qual é a proposta que nós poderíamos ter dentro dessa fazenda? Porque isso daqui para mim é tudo, é saúde, é alegria. Para mim, esse local quer até um refúgio, é uma terapia. Se a gente está meio estressado em algum lugar, eu venho andar por aqui. O meu psicólogo está aqui. Por isso que para mim é uma escolha de vida, viver em um acampamento e viver neste acampamento. E eu busco, a cada momento, conversar isso com os meus filhos. Todas as pessoas que trabalham nesse sistema, quando você vai conversar com eles, eles conversam com empolgação, eles falam com o coração, eles falam com defesa, com propriedade. Porque nesse sistema, as pessoas se sentem bem dentro dele. E aí 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 Obrigado.